Você já imaginou se as dores na lombar, na coluna ou até mesmo aquela inflamação do nervo ciático deixasse de perseguir você e você conseguisse ficar livre para fazer qualquer atividade sem se preocupar com essas dores? Então, se isso parece algo distante para você, eu tenho um convite especial para te fazer. Neste mês vai acontecer o Aulão da Coluna Sem Dor, um evento 100% online e 100% gratuito onde eu irei te ensinar como aliviar as dores na coluna de uma forma imediata e além disso, como conquistar um corpo mais saudável sem sair de casa. Para se cadastrar gratuitamente, é só clicar em Saiba Mais para receber mais informações e você clica nesse botão aqui onde aparecer Saiba Mais, faça seu cadastro, te espero e seja bem-vindo!